Atenção, pessoal do YouTube! Em oferecimentos da Embeleze, tá começando mais um... Em Atenção! Fala pra vocês! Como é que é o nome daquela cantora? Lessi Brandão! Tá vendo? Linda, Lessi Brandão! Lessi Brandão faz o quê da vida, além de cantar? Levanta aqui, levanta aqui pra conhecer a Lessi Brandão! É, você é o negão de tirar! Ah, não é essa, é essa da Oceona! Lessi, faz o quê da vida? Cozinha! Ai, menina do céu! Tá no Tinder? Ah, não sei não, filho! Tá no Tinder, não? Às vezes o filho acha por engano, imagina, Vi! Fala like, mãe! Aí tá lá na biografia desgostosa da vida, Procura de um amor! Como é que você tá, menina? Não tá passando frio? Muito! Da onde você é? Tô daqui mesmo! De que bairro? Abranches! Ai, para a pessoa da Abranches! Almoçou o quê hoje, menina? Almocei, deixa eu ver... Arroz... Não lembro o que almoçou! O que que é isso aí que eu não lembro que almoçou? Maconha! Olha a pancadela! Marota! Levanta! Essas bolsinhas não me enganam! Celular! Celular de exame! O Paulo anda com o exame na bolsa pra provar que vai se encostar! Verdade! Ai, tô tão feliz! Vou me encostar no reumatismo! Olha o exame! Menino, você cresceu! É! Como é que é teu nome? Sueli! Sueli! A Sueli tá quebrando hoje o tabu! Porque geralmente as pessoas mais menorezinhas... Elas só se chamam Terezinha! Você não vê uma Terezinha com mais de 1,60m? A senhora não é um gnomo? Não! Põe gnomo, põe gnomo, põe gnomo, gnomo! Lupa-lupa! Você é casada ou sorteira? Tô viúva! Menina, você! Eu não vou tocar nem você! Entendeu? Senta aqui, mãe! Senta aqui! Vamos medir a pressão! Atenção! O medidor está aqui na minha mão! Tá aqui, YouTube! É a hora da verdade! Tô indo Paraguaizinho! Tá com pilha nova, maconhinha? Com pilha nova, né? Segura aqui! Mão do coração! Descruza a perna! Primeiro Campeonato Brasileiro! Depressão alta! Não tem Neymar! Não tem ninguém! Não tem Gabriel! Tem Jesus, mas não tem Gabriel! Vamos ver como é que tá o coração da Lesy antes mesmo de nós começar! Calma lá! Vamos ver como é que tá! Presta atenção! Atenção! Chegou, tremeu o shopping! Eeeeeee! Concentração! Olha ela concentrada! Tirou três pedras no rim, já pediu músculo fantástico. Essa aqui eu conheço ela. Um, dois, três e... Que comece agora o jogo. Ó, o coração, tá bom. 150, meninas. Arroz e frango, frango é empira, só se forma. Atenção. Mas já liberou o frango no arroz ou não dá... É porque às vezes infrancia, né, comissão? Atenção! Temos a pressão da Alessi. A pressão da Alessi Brandão. 17 por 12! Atenção! Um, dois, três e... Arroz! Ai, é de Ivan Antonelli? Esmalte, é batom, é? Eu com a da E. Da E. É uma descascada aqui. Não tem roupa. Não faz mais obrigação. É, menino, nós somos batalhadeira. Deixa, ó, o coração tá 135. Atenção! Temos a pressão da Regiane! Temos a pressão da Regiane! Regiane combina, ó. Regiane, sai do sereno que entorta a boca, ó aqui. Você vê que é nome de pobre, combina, né? A pressão da Regiane! 15 por 8! Gnomo! Você não me engana, gnominho! Coisa linda! Foi no médico faz tempo, já? Faz. Semana passada. O que que você foi fazer, semana passada? Fazer consulta. O que você não vai fazer no médico? Olha que marota! Agora tá. Ela é esperta, vai pedir um VAR, quer ver? Vai pedir um VAR. Ó, o coração. O coração tá meia broca. Cansado. O que que almoçou hoje, mãe? Meio almocei hoje, só pinguante. Comeu coxinha? Comeu o seu salado? Não, comi pastel. Pastel com café. Atenção! Me... Vermeiro, vermelho. Quero, 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 quero! Dinossauro, dinossauro! Louva a Deus, louva a Deus! Suricato, suricato! Vamo pro maconheiro! A pressão! Da agnoma! 19 por 5! Professores de matemática. 17 mais 12! Povo de Curitiba! Quanto que é? 15 mais 8! 23! 19 mais 5! O game da pressão é uma caixinha de infartos. A gente nunca sabe o que pode brotar. Quero me despedir de você. Palma pra ela! Ganhou o brinde da Embeleze! Ai, menina, ó. Tem o creme, tem tudo. Pra você ficar mais linda. Palma pra Embeleze! Palma pra ela! Você sabe que você era a favorita. Essa aqui, dos males ou menor? O importante foi participar. Brinde pra ela da Embeleze! Palma pra ela! Lessi! Quem diria, mulher? Uma mulher tão tranquila. Tão relax. Ganhou com a pressão mais alta. O kit da Embeleze pra você, Lessi? Como é que é o nome da Lessi de verdade? Anne. Anne. Palma pra Anne, que foi a nossa campeã do game da pressão! Faz palma! E agora, um recado pra todos nós que queremos ter a pressão igual a sua. Cristiana Bastani, palma pra ela! Obrigado, Curitiba! E agora, um recado pra todos nós que queremos ter a pressão igual a sua. E agora, um recado pra todos nós que queremos ter a pressão igual a sua. E agora, um recado pra todos nós que queremos ter a pressão igual a sua. E agora, um recado pra todos nós que queremos ter a pressão igual a sua. E agora, um recado 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 igual a sua.